A mudança vem do nosso interior, como sentimentos bons recebemos com louvor. Eu desejo essa mudança, e o nome da esperança já chegou, é Ronaldo Dimas 22, o meu governador. Ele estende a mão, e tira o chave, ó pro povo, nos seus olhos tem a verdade, nossa urgência é sua prioridade. Ele vem governar, o engenheiro sonhador, é Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. É ele que estende a mão, e tira o chave, ó pro povo, nos seus olhos tem a verdade, nossa urgência é sua prioridade. Ele vem governar, o engenheiro sonhador, é Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. Só ele que ainda conta, só com ele tem jeito, ele tira o chapéu pra gente, ele arrocha o nó. É mudança que eu quero, é o Ronaldo, ele é sério, se falou vai cumprir, é o povo que tem de sorrir. É ele que estende a mão, e tira o chave, ó pro povo, nos seus olhos tem a verdade, nosso urgência é sua prioridade. Ele vem governar, o engenheiro sonhador, é Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. É ele que estende a mão, e tira o chave, ó pro povo, nos seus olhos tem a verdade, nosso urgência é sua prioridade. Ele vem governar, o engenheiro sonhador, é Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. É Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. A mudança vem do nosso interior.